Música Eu sou Alexandre Oliva da Fundação Software Livre América Latina Me perguntaram qual a importância do software livre Pô, a importância do software livre não é o software, é o livre É a liberdade, liberdade é que nem ar Se você não tem ar, você não vai desistir e falar, não vou mais respirar Não, você vai tentar respirar se você quer continuar vivo Liberdade é o poder fazer, é que nem o ar É o poder continuar vivendo, é o poder tomar conta, é o poder decidir o seu próprio futuro Isso é liberdade Cada vez mais a gente usa computadores e telefones e tablets e televisores e rede de comunicação em geral E aquilo lá está usando o software E se o software não é livre, ele te controla Quando o software é livre, ele te respeita e é você quem controla É você que é o protagonista, você é o dono do seu nariz E é isso que é a importância do software livre Que se você não controla, você é controlado Você acha que é o usuário, mas você é usado Meu nome é Kleber, sou de Brasília Eu acho que a importância do software livre está justamente na mudança de paradigma Aquilo que você tem hoje, como a gente tem hoje, como economia de água Como economia de uma série de coisas Uma mudança de comportamento realmente Eu acho que isso a gente tem É mais importante do que a questão custo, do que a questão proprietária Então é uma forma que nós temos, uma evolução natural que está acontecendo E que se traduz também no desenvolvimento de software Na comunicação, no desenvolvimento de hardware também Que eu não falo só de software livre, como hardware livre também Eu acho que tudo isso tem a ver realmente com essa mudança de comportamento Eu sou a Diana, sou de Santa Catarina E o software livre é muito importante na minha vida Porque eu trabalho com isso Além dele ser livre, não é pago Dá para fazer tudo Meu nome é Gerson Dami, sou do Centro Marista Inclusão Digital em Santa Maria E eu acho que o uso do software livre tem várias estradas que pode seguir Mas a que eu considero é a viabilidade e usabilidade para qualquer pessoa, qualquer fim Pelo fato de ele ser propriamente livre, não é? A importância do software livre é o conhecimento que o software livre já traz como bagagem Para a vida das pessoas, tanto profissional quanto pessoal E o crescimento que você tem de conhecimento E a oportunidade que você tem de aplicar isso na sua vida E de poder passar para outras pessoas Acho que é o mais importante do software livre É a união que ele causa nas pessoas E o compartilhamento de informação e de conhecimento Que o software livre traz para todas as pessoas que utilizam E que participam dos movimentos do software livre 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 Obrigado.